Senhor Jesus, Senhor, você tem feito quantas coisas na tua vida, eu creio, eu creio que você tem motivo suficiente nessa noite que eu quero agradecer, Senhor, para glorificar o nome do Senhor. Senhor Jesus, Senhor querido, Deus tem muito mais a fazer ainda em nossas vidas, Deus tem muito mais a fazer nesta igreja, Deus tem muito mais a fazer em nossos corações, nós possamos estar com nossos corações abertos diante do Senhor e orar ao Senhor e dizer, Senhor, eis-me aqui, meu Deus. Senhor Jesus, Senhor, seja feita a tua vontade na minha vida, que prevaleça sempre o teu querer, ó Deus, em nossas vidas que essa seja a tua oração, orar ao Senhor. orar ao Senhor, orar ao Senhor, ouar ao Senhor, ouar ao Senhor, ouar ao Senhor, ouar ao Senhor. Tu és o Deus dessa terra, tu és o rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és Tu és a luz deste mundo Esperança para os perdidos Tu és a paz dos cansados Tu és Ninguém é claro Ninguém é como o nosso Deus 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 Grandes coisas estão por vir Grandes coisas Vão acontecer neste lugar Grandes coisas estão por vir Grandes coisas vão acontecer neste lugar Grandes coisas estão por vir Grandes coisas estão por vir Grandes coisas estão por vir Actually, você este krijgão Every new new year Jesus esteja King Tu és amado, descançado Jesus Tu és E Ele é todo o nosso Deus 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 Oito ou sete grandes coisas O Senhor fez na minha e na tua vida E Ele é todo o nosso Deus E Ele é todo o nosso Deus E Ele é todo o nosso Deus Aleluia Aleluia Porque isso que nós tentamos Será uma verdade Grandes coisas Nós veremos Grandes coisas O Senhor vai fazer Em nossas vidas E através de nossas vidas Tome posse essa noite Meu querido Porque o Senhor tem promessas Para mim e para a tua vida Apenas se coloque diante do Senhor E diga a segureza Que é aqui, meu Pai E prevaleça sempre a tua vontade E o teu querer na minha vida, Senhor Porque eu sei A tua vontade é boa Ela é perfeita Ela é agradável Se comprometa nessa noite A jamais deixar com que os louvores ao Senhor Se abatem dos teus lados, meu querido Independente das circunstâncias Independente das lutas As adversidades Que você jamais deixe de glorificar o Senhor Que você jamais deixe de adorar o Senhor Que você jamais deixe de estar Na presença do Senhor Aleluia Porque a verdade é que não há lugar melhor de se estar Aleluia Porque a presença desse Deus Aleluia Aleluia E que você possa adorar-o nessa noite Com toda a sua força Com todo o seu ser E que adora o Senhor, meu querido Aleluia 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 Ninguém é como o seu Deus, ninguém é como o nosso Deus Grandes orações não morri, grandes orações não aconteceram este lugar Grandes orações não morri, grandes orações não aconteceram este lugar Grandes orações não morri, grandes orações não aconteceram este lugar Grandes orações não morri, grandes orações não aconteceram este lugar Grandes orações não morri, grandes orações não aconteceram este lugar Grandes orações não morri, grandes orações não aconteceram este lugar Amém. Amém. Vocês podem estar se perguntando, para que esta cruz aí na frente, pastor? Irmãos, esta cruz foi feita mais ou menos no peso da cruz que Cristo carregou para você sentir o peso dela. Muitos já carregaram ela, sentiram o peso que é só de ficar um minuto aqui na frente. Imagina carregar durante uma cidade inteira, sair para fora da cidade e subir o Calvário. Foi isso que Jesus fez por mim, por você, e ainda por cima foi por amor. Não reclamou, não murmurou, não ficou chateado, mas hashtag ele compartilhou comigo e com você, o seu amor. Esse é Jesus. Amém. Tem crente que conseguiria fazer o que Jesus fez? Até conseguiria carregar a cruz. Mas sem reclamar, sem murmurar e sem falar mal dos outros, não conseguiria. Só Jesus pagou o preço por mim e pela sua vida. Esse é Jesus. Obrigado. Versículo 1 diz assim, No final do sábado, ao acabar o sábado, ao entrar no primeiro dia da semana, Maria Manalena e outra Maria foram ao sepulcro. Eis que houve um grande terremoto, porque o anjo do Senhor nasceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e acertou-se sobre a pedra. O seu aspecto era como um relâmpago e a sua veste alta como a neve. E os guardas tremeram e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse, Não tem mais, porque sei que buscai Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como havia prometido. Vim te ver aonde ele estava. E depois, depressa, e diz aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos. E vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis como vos é dito. Fala conosco, Senhor. Fala conosco, que nessa noite a paz de uma maneira clara, objetiva. Fala conosco, Espírito Santo de Deus, repreendo em nome de Jesus todo aquele que tenta roubar a Tua Palavra. Senhor, em nome de Jesus, toda a Tua Mãe de Inferno, ó Deus, eu vou repreendendo todo o poder do Teu nome, Senhor. E vai cair no ponteiro agora toda a frieza, todo o cansaço físico, mesmo calma e emocional. a Tua Palavra é contra o lugar e a cada coração para que a semente produza frutos, frutos que permaneçam, gere mudança, crescimento, principalmente, Senhor, último dia do ano, gere nossa fé necessária para romper o ano, na certeza de um ano melhor. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Amado, eu fiquei orando, orando, falando ao Senhor, o que o Senhor diria a igreja no último dia do ano? O que o Senhor diria a Tua igreja no último dia do ano? Há tantas palavras maravilhosas. Toda a Bíblia é maravilhosa. Toda a Bíblia é tremenda. Mas, amados, na lógica do Reino de Deus, não há vida enquanto não haver morte. Amém? No Reino de Deus não pode haver vida se não houver morte. É a lógica. A semente, ela precisa cair na terra e morrer para ela produzir frutos. Se a semente não cair na terra e não morrer, ela não produz frutos. Ela precisa morrer. E, sabe, irmãos, eu quero te dizer uma coisa, eu e você também precisamos morrer. Precisamos morrer para o eu. Precisamos morrer para a nossa vontade. para que Cristo seja formado em nós. Para que Cristo venha reinar em nós, é preciso que eu venha me esvaziar de mim para que Ele cresça e eu diminua. A semente precisa morrer. Jesus, amados, Ele abriu o mundo na sua glória. Ele trouxe sobre si todas as nossas afrontas. Ele tomou sobre si nossos pecados. Ele tomou sobre si nossas dores. Ele tomou sobre si tudo aquilo que era nosso e Ele veio e Ele viveu entre nós e Ele morreu. Para quê? Para que pudesse a semente morrer e pudesse ressuscitar. E quando Ele ressuscitou, Ele atraiu a Ele todos nós. E para que nós também pudéssemos ressuscitar, Ele é o primogênito dentro daqueles que ressuscitou. Eu e você temos uma promessa. E a maior promessa de Deus para mim e para você é eu vos vou preparar lugar para que aonde eu esteja, você estará também. você crê nisso? A promessa do Senhor? Então presta atenção que é na introdução porque a introdução é um pouquinho demorada mas depois eu acabei de prever em cinco minutos. Jesus então manda Ele se humilha, se esvazia porque Ele precisa pagar o preço. O preço do meu pecado, o preço do seu pecado. Então Ele começa a viver para os homens e depois e depois de ser amigado, maltratado, perseguido, chicoteado, tanto aquilo que aconteceu que você sabe muito bem Ele começa ali a pagar o preço. Homens como eu, homens como você e mulheres nós não conseguiríamos pagar esse preço porque não havia um justo sequer e mesmo que houvesse alguém justo, amado, não conseguiria fazer o que Ele fez em amor. Há muitos crentes na igreja, muito cristão na igreja que tem um bom caráter. Há muitos cristãos na igreja que tem uma boa índole, porém, amados, Ele não consegue suportar a dor, a humilhação, aquilo tudo que Jesus suportou em amor e misericórdia porque enquanto Ele está sendo açoitado, Ele está olhando com misericórdia. Enquanto Ele está sendo cuspido, Ele está olhando com misericórdia. Enquanto Ele está sendo negado pelos seus próprios discípulos que na hora da maior dificuldade correm e deixam Ele ser preso, Ele continua olhando com misericórdia. O olhar de Deus para a minha vida, para a tua vida, é um olhar de misericórdia. Às vezes você entra na igreja se sentindo tão culpado, tão pecador, tão falho. Meu amor, isso aqui é de você arrependimento porque o perdão é soberano te perdoar e te lavar de todo o pecado. Não há poder, amados, que possa impedir o amor de Deus de te alcançar. Não há nada nesse mundo que pode nos separar o amor de Deus que está em Cristo Jesus. E Ele suporta tudo em amor, em compaixão e ali Ele começa a pagar o preço e carregando sobre si. Ele foi, amados, em nenhum momento Ele xinga, em nenhum momento Ele odeia, em nenhum momento Ele guarda mágoas, mas Ele escolhe amar, Ele escolhe perdoar. Então ali no auge do seu sofrimento, Ele sendo chicoteado ali por aqueles soldados romanos, Ele cai e quando Ele cai ao chão, Ele então suporta aquilo que os homens suportariam, mas Ele se levanta e fala, eu vou um pouco além do que os homens iriam, porque eu amo, porque eu tenho misericórdia, eu quero que você tenha uma coisa nessa noite. Aquele que ama, aquele que se compadece, Ele suporta um pouco mais. pastor, eu não estou entendendo nada, fique calmo, você vai entender, você está com pressa, eu estou na introdução. Então, eu dou uma introdução para você entender. Ele carrega a cruz, aquela cruz, não era essa, mas essa também é uma cruz, pesada, bem pesada. Muitos aqui já carregaram ela, comigo, bem pesada, para sentir o peso. Só que ali é mais, Ele está carregando aquela cruz, e Ele levado para o Calvário, é crucificado entre dois salteadores, e ali naquele lugar, Ele continua escolhendo morrer. Porque se a semente caindo na terra não morrer, ela não pode produzir fos. Sabe por que o culto cristão ainda não foi formado o caráter de Cristo dele? Porque Ele luta para viver. Ele luta para tantas coisas na vida, menos para morrer. E Ele não entende que o Evangelho precisa morrer para viver. você precisa passar pelo que Jesus passou. Você precisa passar pela morte. Eu não estou falando da morte que você vai para o seminário enterrado no caixão, mas estou falando da tua morte que você ali no batismo deveria ter morrido e não morreu. Porque o velho homem continua gritando, você ainda não consegue perdoar, você ainda não consegue amar, você ainda não consegue entender que você tem que orar para o seu inimigo, você tem que orar para aquele que te persegue, que ele se pediu para dar uma milha antes de duas, você tem que viver o Evangelho e viver o Evangelho para aquele que nasce de novo e só nasce de novo quem morre. E você precisa morrer para si, para nascer para Deus e que nesta noite o caráter de Cristo venha ser formado em mim e sobre ti no poderoso nome que Jesus tem. o velho se rasca quando ele se diz estar consumado. Há um terremoto, mortos ressuscitam, começam a andar pela cidade, coisas acontecem, então aquele centurão diz verdadeiramente esse que é o Filho de Deus, um outro terremoto então vem, remove a pedra, o anjo vem e aquele terremoto tira aquela pedra e quando o anjo tira aquela pedra amados, é a pedra que está no meu no teu coração e que nesta noite Deus vai remover pedras nesse lugar que estão na tua mente que estão no teu coração e que te impede de amar diante do Senhor como deveria em santidade. O mundo está esquecendo da cruz o que representa a cruz para você. O que representa a cruz para você? A cruz representa a cruz para você? se a cruz representa a cruz para você? A cruz representa Então o que você está fazendo com o que foi feito lá na cruz do Calvário pela tua vida? Último dia do ano e eu preciso entrar no ano e nós ficamos lá olha um próspero 2016 feliz 2016 paz, saúde, felicidade. eu ouço isso diz que era criança já virou uma simpatia simpatia cósmica o teu ano de 2016 não vai mudar se você não mudar porque eu vivo o que eu planto e eu planto com a minha boca com a minha atitude então significa o seguinte não adianta desejar nada para o meu irmão para minha irmã se eu não mudar por dentro nada disso vai acontecer em 2016 mas se eu deixar a minha carne morrer na cruz como o meu Senhor morreu então poderosamente eu poderia dizer 2016 será o ano do milagre da minha vida será o ano da vitória o ano da conquista o ano é que Deus vai marcar a minha vida mas para que isso aconteça eu preciso morrer na cruz do Calvário porque Jesus está ali Ele está andando entre os homens Ele cura Ele liberta Ele faz coisas tremendas Ele prega de uma maneira tremenda a autoridade porém Jesus está limitado Ele está limitado a uma região Ele está limitado a um lugar de repente os homens dizem vamos parar o ministério desse homem e eles matam Jesus eles concificam Jesus e quando Jesus morre naquela cruz ao terceiro dia Ele ressuscita aleluia e quando Jesus ressuscita a semente nasce de novo aleluia ouve o homem a Deus quando a semente ressuscita amado agora ela já não é mais uma região aquela semente agora é para todos os povos tribos líquas e nações porque agora Ele é glorificado e agora Ele tem um nome acima de todo nome agora Ele está acertado no alto do sublimitrono reinando para todo o centro aleluia na sua boca saiu uma espada viada e Ele agora tem todo o poder esse é Jesus esse é Jesus só que a palavra ajudou a reprodução você precisa entender um pouquinho e eu já já aprendo tudo rapidinho Jesus ressuscita o túmulo está vazio a cruz está vazia amém? Jesus ressuscitou Jesus ressuscitou Jesus ressuscitou e hoje então amados Ele veio e falou assim por que busca o vivo entre os mortos? por que está buscando Jesus aqui no seu império? Ele já não nos prometeu que Ele ressuscitaria? Ele não te prometia que Ele iria ressuscitar presta atenção amados a tradição brasileira nos ensina a adorar o Jesus corpo mas Jesus não está aqui Jesus não está lá no Calvário Jesus não está lá em Jerusalém Ele está sentado no alto do sublimitrono Ele vai para todo o centro Ele vive Ele vive Ele vive Ele vive versículo 6 vamos começar a pregar Ele não está aqui ressuscitou como havia prometido meu irmão Jesus prometeu algo para você quantos tem promessas de Deus nesse lugar? escuta aqui então o nome de Jesus Cristo pode parecer impossível aos teus olhos pode parecer que não dá mais mas um ano e nada aconteceu Jesus prometeu que ressuscitaria e Ele ressuscitou não haverá impossível para Deus porque Ele prometeu Ele vai cumprir então abre no meu coração essa doutrina o que pega a promessa é você não é Deus Ele prometeu Ele cumpriu e Ele vai cumprir a promessa dEle na tua vida você pode ver nisso? você quer nisso? então unifica aí o que fica se Ele prometeu Ele vai cumprir como Jesus ressuscita amados presta atenção como Jesus ressuscitou Ele marca a história Ele zera a história o tanto que você lê hoje é antes de Cristo depois de Cristo Jesus zera a história Ele marca a história e aí Paulo fala ô morte aonde está o teu abrilhão? Jesus ressuscitou se Jesus venceu a morte Ele pode vencer qualquer outra coisa porque o problema não é nada comparado à morte e Jesus venceu a morte Ele ressuscitou mas antes de ressuscitar um amigo dEle morre Lázaro morre quatro dias lá enterrado e ali dentro e Jesus vai lá e fala ô morte você não tem poder aqui está alguém que é maior do que você Lázaro sai pra fora Lázaro ressuscita Jesus é seguro Ele é seguro Ele é autoridade maior e aqui abaixo agora as trevas não tem mais tanta liberdade o novo tempo chega o tempo das trevas passa agora é o tempo da luz é tempo de reinar em Cristo Jesus é tempo de ver a glória do Senhor é tempo da igreja se levantar é tempo da igreja ressuscitar é tempo da igreja deixar a canalidade do mundo é tempo da igreja deixar de se associar às questões do mundo é tempo da igreja viver aleluia para o poder do Espírito Santo para ressuscitar ela e trazer vida vida espiritual sobre ela para que ela através da cruz morra e em Cristo Jesus ressuscite para viver em espírito e vencer e vencer e vencer porque a igreja do Senhor é a palavra amada para vencer irmão em nome de Jesus por isso Jesus disse que o poder te tomou autoridade receba o poder autoridade para vencer receba o poder autoridade para vencer em nome de Jesus Cristo aleluia meu irmão presta atenção Jesus ele cumpre a lei ele está cumprindo a lei para que haja um culto de dez homens dez homens circuncidados menos de dez homens não podem ter um culto Jesus está ali ele tem doze discípulos para que? para que aonde eles estivessem ele pudesse fazer um culto para aonde eles estivessem ele pudesse fazer um culto Jesus amado pregar falar ministrar abençoar curar ele não mudou ele está aqui aleluia aleluia só que isso é da lei na graça ele diz assim hoje eu tenho dois ou três filhos em meu nome agora não vai ser só homem pode ser mulher pode ser um culto de mulher eu vou libertar a minha glória parece um culto de jovens na rua não pode ser esse é Jesus ao que eu venho a três filhos em meu nome eu vou estar ali ele está aqui através dos seus filhos ele está aqui através dos seus filhos e ele diz assim eu ressuscitei você vai ressuscitar também eu preciso da nome sobre a tua filha para que você receba poder tem um crente morto na igreja tem muito crente morto aqui sendo derrotado pelo pecado oh cheguei para a manai esta noite o Senhor está dizendo assim eu vou ressuscitar eu vou dar uma ordem eu vou dar uma ordem para Lázaro eu vou dar uma ordem para esta igreja e eu vou dizer para esta igreja levanta-te sai para a pôr ressuscita-nos 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 e queira-tua na igreja e queira-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua eu quero te ver se você é longe de deixar cair a cruz vou passar pela cruz porque a cruz é o caminho da glória a cruz é o caminho de ser exaltada pelo Pai a cruz é o caminho de ver o poder de Deus manifestar e te tirar de baixo e te colocar em cima vale a Deus eu quero o porto eu quero o milagre vem pra cruz vem pra cruz aleluia crucifica a tua eu crucifica a tua carne crucifica a tua vontade crucifica os seus desejos carnais eu não quero eu quero eu quero meu irmão eu abro o mão Senhor eu abro o mão das minhas vontades eu abro o mão Senhor dos meus desejos para te servir para te adorar ressuscita-nos a igreja de lugar ressuscita nesta noite, Senhor ressuscita a tua igreja Ele venceu a dor venceu a morte, venceu a doença, venceu tudo quer encontrar Jesus? quer encontrar Jesus, irmãos? então presta atenção não vai buscar Jesus na dor não vai buscar Jesus na angústia não vai buscar Jesus na enfermidade não vai buscar Jesus no seu problema Jesus não está na dor Ele ressuscitou Ele não está no problema, Ele ressuscitou Ele não está na luta, Ele ressuscitou Ele não está na enfermidade, Ele ressuscitou o problema da igreja é que a igreja está procurando Jesus no lugar errado e preencha, desperta nesta noite você precisa procurar Jesus e na glória eu não vou falar esse coração incrível vai ser quebrado nesta noite pelo poder do nome de Jesus Cristo esse laço que está na tua mente eu repreendo agora pelo poder do nome de Jesus Cristo e te digo, se liberta nesta noite em nome de Jesus Cristo Paulo e Silas estão na prisão açoitado, apanhado, sofreram estou com dor, está com dor sentindo dor, está com dor angustiado, está com fome, está com frio medo, olhei o que eles fizeram foram buscar Jesus Cristo eles buscaram Jesus no problema eles murmuraram eles reclamaram eles ficaram se queixando eles foram buscar Jesus aonde Jesus está em Espírito em verdade a igreja vai vencer a igreja vai vencer ela só alcança milagre quando ela olha para Jesus como é que ele é o maior problema da igreja é que a igreja imagina Jesus do jeito dela você imagina Jesus e você ora para Jesus da maneira que a tua mente te faz entender quem ele é só que ele é o alfa e o ômega o princípio e o fim um bolo poderoso em sua boca é uma espada fiada oh aleluia ele está sentado em um cavalo branco oh não já baixou para a mamãe ei o Deus que ele é o poderoso é Jesus e os filhos ele é brincado aleluia o seu rosto brilha os seus pés são como lá tão reluzente quando João olha para os pés dele tamanho é a glória de João Jesus ressuscita João volta João caralho do meu rei mas você vai voltar e vai falar muita coisa lá na terra você precisa olhar para Jesus como ele é não como você tem que dizer está na hora da igreja se liberta de tradições tradições que tem prendido a mente dela e ela não consegue se relacionar com Deus porque na mente dela ela vive de uma tradição de uma cruz ocupada mas a cruz ai ela está vazia oh ela está vazia Jesus não está mais crucificado ele ressuscitou ele ressuscitou ele ressuscitou ele ressuscitou a morte ele ressuscitou o inferno ele ressuscitou ele ressuscitou ele é rei o que você tem aprenda o maior problema da igreja era que ia trazer Jesus para a sua dor era que ia trazer Jesus para o seu problema era que ia trazer Jesus para a sua luta é ele meu irmão ele te deu poder e te deu autoridade é você que vai usar o poder e a autoridade não é ele? quer algo diferente na tua vida na parte de Deus está na luta e no problema vá até onde ele está em espírito e em verdade então o milagre vai acontecer Paulo e Silas está adorando está glorificando o que acontece um terremoto toda vez que Deus se revela acontece um terremoto no céu o espiritual se move tudo que estava parado começa a se mover ó quero profetizar na tua vida tudo que estava parado na tua vida eu quero declarar agora em nome de Jesus todas as figuras vai cair em pôr terra agora o poder do nome de Jesus Cristo vai cair em pôr terra agora vai ser um quebrado destruído o que começa a se mover por isso que Deus não tenha liberdade para se mover na tua vida ó ó o vento destruído no bocado na tua vida tudo que estava parado vai começar a se mover sobre a tua vida e o poder de Deus vai vir sobre a tua vida vai haver mudança você quer dar glória a Deus você está perdendo a oportunidade segurando a mão do bar da esposa você está perdendo a tua vida não precisa ser sério tem marido e mulher que se traem daí profetiza de novo não deixa eu pertencer a nossa mão porque a prova de Deus é o seguinte creia nos meus profetas e tuas piranhas aonde o Espírito de Deus está aí a aí seja livre Senhor Jesus seja livre até a cruz tudo girava em torno da morte depois da cruz tudo girava em torno do rei dos pés e o rei dos pés então você precisa encontrar Jesus e por isso ele fala para compor a verdadeiro que o adora em Espírito você precisa aprender a orar e adorar em Espírito e aí quem é a verdade Jesus é a palavra eu só posso encontrar Jesus andando na sua palavra ó vou profetizar uma coisa na tua vida você não vai gostar não mas eu vou profetizar sim tem muito crente aqui que não lê a bíblia todo dia tem muito crente que não lê a bíblia todo dia o Senhor vai te incomodar porque você não é a palavra você não vai conseguir dormir sem a bíblia é profetizar a tua vida você não vai conseguir dormir enquanto você não lê o capítulo da bíblia recebe aí em mão de Jesus porque aquele não quer não nesse ano algo vai mudar a tua vida pelo poder do nome de Jesus Cristo a filha vai embora a incredulidade vai embora e o poder de Deus vai te alcançar vai te tomar e algo vai mudar a tua vida eu creio nisso amados todo mundo que morria até Jesus morria e ficava morto Jesus que era a regra ele morreu e o sucedeu a última palavra na tua vida é o homem de repente você entrou aqui dentro nessa noite e olha o médico disse algo pra você que está aqui tristecendo ó você não pode mais engravidar você não pode você não pode não há cura nenhuma saída ó a última palavra dentro da igreja é no segundo sinal que é a nossa que é isso o serviço pra ti esta noite ó toma na tua madre e a mulher e faça o dela ao padre verte-o ouva uma maçã e calma na maio o Senhor e a senhora muitas pessoas estão dizendo pra você teu casamento não tem mais jeito o Senhor toca na tua aliança nesta noite e ele restaura teu amor pelo teu marido mulher tu andas tão desanimada o Senhor te restaura nesta noite o Senhor restaura teu amor a tua alegria a tua paz e tu verás transformar cremice mulher abre logo aí abre logo pelo filho Jesus fala esse teu filho não tem mais jeito não tem mais jeito todo mundo fala que não tinha mais jeito pra morte e Jesus vencerá e agora quem tem o poder sobre a morte é Jesus Jesus vai transformar a vida do teu filho vai trazer de volta o filho vai é sério em nome de Jesus com esse delas tudo não tem prêmio que você consiga o salário bom irmão para de ouvir quem não deve ser ouvido quer o conselho do seu pastor não de Deus do seu pastor hoje escolhe para as tuas avisadas em 2016 você cresça não continua na mesma isso me diga o que tu outras e eu diria aonde tu vai chegar a lugar nenhum de continuar andando com essa tua amizade que tu dá crente carnal já era crente crente carnal já era crente caracol não é hoje é festa mexer com a tua cara sem se enriagar tudo é isso porém os que vivem no altar pastores músicos não podem beber que me dão que me dão coletar e não não tá na vida ah o pastor eu nunca li isso é claro se eu não é amigo Fala, Deus! 4 com esse aluno, 8 com 116 E a mulher não tem iguais mais Também com essa mulher mais É uma loucura Jesus ressuscitou! Amém? Para de chamar Jesus para a sua morte Para de chamar Jesus para a sua angústia Para de chamar Jesus para a sua dor Para de chamar Jesus para a sua dor Aleluia! Vá até Ele em louvor e adoração Vá até Ele em jejum e oração Então lá, no lugar onde a igreja tem que estar Lá, nas regiões celestiais Tu serás o mais que vencedor em Cristo Jesus Por que a Bíblia não se cumpre na minha vida? Você nunca saiu da terra? Você só anda no natural? Tudo para você no natural Vamos fazer a tatuagem Ah, o pastor não gosta Mas vamos fazer Irmão, não é o pastor que não gosta É a Bíblia que diz Não compre isso Está tudo natural Ah, que se dera Vamos transar Como é que eu vou saber Como eu vou casar com o tipo Se não eu não fizer um rola dois? Deixa o trago depois Você vê que é bom de casa Irmão, não vai nessa Quem vai garantir Um sexo saudável depois É Deus Mas se você tentar fazer Para a tua maneira Você vai se confundir Aí Quando não pode Em paz Depois quando não pode Ele não faz mais Porque tem muito casal da igreja Que não foi mais Casal da bênção de Deus Porque fazia antes A bênção de Deus Isso tornou A bênção em moção Não procurou Pastor Para se confundar Não procurou Para fazer a libertação Está preso A satanás Para o que ele fez Agora ele tem a bênção De Deus Não vai mais Então Você que ainda não vai casar Faça não Vai buscar Jesus Onde ele está Para de andar no natural Para de dizer Que tudo é normal Tudo é tão normal Que a igreja está morrendo Subitualmente Você entra nas igrejas Sofrias Não tem noção Não tem poder Não tem glória De Deus Aí eu posso olhar Da careca Glória a Deus De outro pouco Eu quero ser mais Porque eu quero Deus Eu quero poder Abrir a boca E Deus o cruzar Eu quero poder Levantar a mão E profetizar E ver Deus Comprindo ali Em povo Ainda quero continuar Ver nos cultos de Deus De Deus o curando O sarando O transformando O vida Não tem noção Quantos aqui Foram curados Aquele Levanta a mão Levanta a mão alto Aí Está com a mão É porque Deus tem curado Toda a terça Não é um que cura a Deus Mas se Jesus Não está reinando Na tua vida Nada acontece Nada Acontece Você quer Alcançar milagres Vamos para onde Jesus está Saia de natural Igreja Saia da morte Igreja Saia da incredulidade Igreja Saia da doença Igreja Saia da vida Enrolada Igreja Precisamos Revolver Sustentado Trono da glória Apocalipse Para encerrar Apocalipse Só o Senhor É Deus Apocalipse 1 C7 João Quando vi Caíam seus pés Como um muro Porém Se pôs Sobre mim A mão direta Dizendo Não temas Eu sou o primeiro E o último Aquele que vive Este modo Mas eis Que eu estou vivo Pelo século Dos séculos E tenho as chaves Da morte E do Inferno Esse é Jesus Que você serve Esse é Jesus Que é Senhor Da igreja Esse é Jesus Que eu quero Pertar Na vida É Mas eis que eu estou Vivo Vivo pelo século dos Amados Esse é Jesus João tem a visão Ele vê O Deus tremendo e poderoso Ele vê Um cordeiro Ele olha e vê um cordeiro E ele começa a ouvir a voz Daqueles seres viventes Que estavam lá Ele vê um leão E eles estão ouvindo Um dos 24 Falando com ele Ele olha, é um cordeiro De repente ele olha Agora não é mais um cordeiro Agora é um leão É um leão da tribo de Judá Tem a tribo de poder Tem autoridade Ele é poderoso Para mudar a tua história A tua situação Jesus é poderoso Sabe por que ele não muda a tua história? Porque você quer que ele venha ao teu problema Enquanto que ele Espera você ir até ele Quem é senhor? A igreja de hoje Ela se acha senhor de Deus Faz assim, faz assim Eu ponho o Deus na parede Importa Mal sabe ele Que é cego, nu e miserável Ninguém põe Deus na parede Porque Deus é soberano Quem põe alguém na parede É Deus Ele pode pôr você e eu Na parede Mas nós não podemos pôr ele Tem muita igreja Dizendo Se Deus não quiser Eu rasgo a vida Rasga Sem vergonha E vai pro inferno Sozinho Porque eu não vou A igreja que é que Jesus Vem senhor Toda minha vida Vem senhor Faz Vem senhor Faz Senhor Faz Diante do trono da glória A bênção está todo o tempo À direita do pai As bênçãos As vitórias Estão lá Estão lá E o dia que a igreja Deixar de ser egoísta Parar de olhar pra ela E ir lá Lá onde ele quer Que ela esteja Ela vai ver milagres Mas enquanto ela ficar aqui Ela vai ver tudo isso que está vendo Igreja Que não se arrepende de pecado Acha o pecado normal Torna o santo profano Brinca de ser crente Brinca de ser espiritual Rouba em grana Compre no paga Fala mal dos outros E não entende que isso não é evangelho Evangelho é deixar o Espírito Santo Morrer não É viver Porque você quer que ele morra Tem muito crente matando o Espírito Santo Mas que nesta noite Em nome de Jesus Isso mude na tua vida Que você pare Pare Em nome de Jesus Cristo Vem pra cruz igreja Vem pra cruz Porque aqui a carne é crucificada Aqui os olhos saem lágrimas Porque há arrependimento Só na cruz Por isso a gente fala Aquele que deveria Após mim Nesse a si mesmo Toma a cruz Não larga dela não Porque eu digo que você não larga dela O teu eu volta a viver O teu eu volta a mandar na tua vida E você vai se afastar de Deus Vai se afastar de Deus Até você extinguir O Espírito dentro de você Se é Que já é onde tem Por isso Deus me deu essa palavra Profetiza Porque assim como eu ressuscitei Eu preciso ressuscitar muitos naquele lugar Vou enviar muitos ali Que precisam ser tocados pelo meu poder Pra ressuscitarem Porque estão mortos Tá entendendo? Mas eu sou o último grupo do ano Você não pode amaneirar Meu irmão não sou eu Que só eu Eu sou Fora a terra Se ele soprar lá Eu morro aqui Preciso tanto dele Quanto você Palavra na minha Nunca foi Nunca será Eu escolhi servir ele E deixar ele ser senhor Da minha vida E desta igreja Você precisa deixar Jesus viver Tomar a sua cruz Aquele que quiser vir Aposta de mim Neve-se A si mesmo Tome a sua E me Não vai ficar parado Com a cruz não Isso é pesado É caminhar com a cruz Pastor está doendo Doe o Jesus Ah pastor Não está cansando Jesus se cansou Precisou se levantar o outro Para ajudar ele a carregar a cruz Alguém entendeu o recado? Alguém entendeu o recado? Bota o fundo lá Olha Tem outro para te ajudar aí Toma a sua Igreja Quem é 2016 Vitorioso Toma a sua cruz Hoje Coloca os teus pecados na cruz Vamos crucificar nosso eu na cruz Lá na cruz O que a cruz representa para você? Para mim representa A ressurreição de Cristo E quando eu olho para ela Ela está vazia O meu Deus não está nela Ele não está mais pregado nela Ele ressuscitou E nem a carne nele ficou Foi tudo para a glória A carne dele não apodreceu Como a dos homens Foi glória Só ficou na terra O sangue dele Para perdoar o meu e o teu pecado Aleluia Alguém pode ajudá-la aí? É noite de nós crucificarmos o nosso eu Você vai pregar nessa cruz E você vai sentir o beijo dela Jesus carregou ela Por mim e por você Jesus carregou ela Por mim e por você Ela é o Pedro? Cuidado aqui Alguém mais se habilita? Estão pensando que a brincadeira Ela é pesada Pesada Um zonho inteiro está aquilo O que ele carregou Durante uma cidade inteira Sendo humilhado e vergonhado Ou expôs publicamente Diz a tradição Judaica Em que um condenado Tinha que ser exposto publicamente E ele era crucificado Nul Para que a humilhação fosse maior Sabia disso? Diz que a Bíblia fala Um expôs Publicamente Só que ele gosta de prazer de notícia Não fica perado na frente dos outros E ele gosta de expor a sua nudez Desde que o pecado entrou no mundo A primeira pessoa a guardar Escondendo o Deus Foi a não Não é verdade? Tem mulher que teve a mãe de ficar até nua Na vida da marina Contou maravilha dos outros Imagina ele sendo exposto publicamente Diante de todo mundo Sendo humilhado e rebanhado Exposto Mas ele suportou tudo Por amor a mim Por amor a você E o que você está fazendo Com o que ele fez com você Jogando no lixo Desprezando Muitos estão com o espírito de novo Em Cristo Quando negam a cruz Quando negam o sacrifício Que tem que fazer Porque você precisa tomar a sua cruz Você precisa tomar a sua cruz E viver com ela Sobre os seus homens Significa o seguinte Não é que é o peso ali não É o peso espiritual Dizer não para mentira Dizer não para dutério Dizer não para prostituição Dizer não para o roubo Dizer não para a briga Dizer não para a ira Isso é tomar a sua cruz Qual cruz você está negando É a cruz da mentira Toma ela hoje E põe ela no devido lugar Toma a arrogância E põe ela no devido lugar A prepotência Ai eu tenho dinheiro Eu sou melhor Ei O teu dinheiro não compra salvação Só o sangue de Jesus Pode comprar salvação no homem Precisamos tomar a nossa cruz Qual é a cruz que vocês estão deixando? É a prostituição? É a internet? Pega essa pornografia E fala pornografia A partir de onde? A partir de onde? Tu não manda mais na minha vida Eu vou te pôr de baixo Tu vai ser uma cruz pesada Mas eu vou te carregar Eu vou te dizer Você não tem mais poder na minha vida Porque Jesus disse Para mim ser santo Porque eu O teu Senhor Sou santo Alguém pode ajudar ele? Pastor, mas Para quem é isso? É o último dia do ano Você precisa entrar um ano diferente do teu modo de pensar Se você entrar um ano pensando da mesma maneira Sinto me dizer O ano vai ser tão difícil como foi em 2015 Eu não vou pior A crise vai se apertar sobre o Brasil Mas sobre aqueles que creem no Senhor Ela não vai se apertar Porque o Senhor é dono de todas as coisas Ele é maior que a crise Ele vai fazer milagre no meio da crise Na vida que ele crê Porque o Senhor é fiel Aquele que estiver firmado nele Não vai se tirar a crise em parte alguma Porque ele vai te cumprir Ele vai te guardar Ele vai te abençoar Ele vai te prosperar Para quem, pastor? Para mostrar para as pessoas a sua volta Que ele é Deus da sua vida Eu quero dizer isso Guarda o meu coração Esse é o ano que os que andam com Deus Vão mais prosperar na vida Porque Deus vai mostrar para o ímpio A diferença entre os que cedem E os que não cedem Esse é o ano Dos maiores milagres que a igreja vai ver na Terra Porque Deus vai mostrar para o mundo Que ele é Senhor Não é barral Não é carnaval É Jesus que reina É Jesus que reina Alguém que nunca sentiu o peso? Sentiu o peso? Não foi igual a essa Mas foi o peso desse Segundo os estudiosos Carregar aqui já dói Imagina uma cidade inteira Para atravessar e subir no calvário Ele disse isso Você poderia passar São Vicente E ir até o Gonzaga Carregar nessa cruz? Até poderia Mas em algum momento Atualmente Ele é pecado Em algum momento Você é xingar o seu pastor Já pecou O seu sacrifício foi vão O dele não foi vão Porque em algum momento Ele murmurou Reclamou Plasferou Guardou ódio Mágoa Se alguém está entendendo Está Glória a Deus Chegou até o fim do ano Mó dificuldade Não está guardando o mapa Porque Se você entrar o ano Com essa mapa A família não vai mudar não Pode perdoar Pode perdoar Eu estou mandando perdoar aqui hoje Aleluia Só sabe o que a minha esposa Foi do meu irmão Não estou nem aí Jesus falou Perdoa Aleluia Assim como ele te perdoa Perdoa também Quer o perdão? Quer o meu irmão? Aleluia Não Não Bom poder Alguém mais quer sentir? A igreja está entendendo não Amém Se você não mudar A tua consciência hoje Ó Se você não mudar A tua consciência hoje O teu ano Vai ser a mesma coisa Que não foi certo Teu modo de pensar Teu modo de adorar a Deus Teu modo de servir a Deus Teu modo de orar a Deus Teu modo de buscar o Senhor Ei A tua fala É a mesma o ano inteiro A tua oração é a mesma Deixa de ser Crente De ser vergonha Vamos mudar A nossa fala Buscar a Deus É relacionar com a Deus Você tem o seu jeito Fala com Deus Do seu jeito Não fique com Orações programadas Deus não está agradando A tua oração é a mesma Não fiqueis com Os repeticões Eu não tenho mais nada Para falar com Deus Vamos mudar a igreja Consciência Seja livre na tua consciência Nesta noite Seja livre na tua maneira De enxergar Deus Para de enxergar Deus Como você acha que Ele é Deus não é como você pensa A tua mente é limitada Deus é maior Do que você pode pensar Ou imaginar A Carolzinha A Carolzinha Tomando a sua cruz Você vai querer você mudança Você vai de querer Chamar Deus Por seu problema E começa a ir até Deus E lá Vem Deus A mudança Ele resolveu Que o foco Todos os pastores Abençoar a sua vida Abençoar a sua vida Quando dobramos o joelho 15 para meia noite Vamos romper o âmbito do joelho Depois vamos queimar os pedidos Da fora Depois você entra para lá atrás Pegue o papel Dote você Você tem que não fez o pedido Põe na arca Nós vamos queimar hoje o pedido Está fora Amém? Vamos abençoar a igreja Da Cristina E do Eduardo Hoje Tem mais alguém? Vem o Carlos rapidinho Viviane Enquanto eles vêm Vamos abençoar a igreja Para os pôres E mil Para os apossoar Gláucia Os aniversariados Vem Vem Aproveita aqui Que os pastores Vamos dar para vocês Senhoras e queriam Abençoar os aniversariados Vai Dê uma tua bênção Graça Poder no céu E vida sobre eles Um novo ano De muita vitória De muita bênção De muito poder E graça Senhor Abençoa cada um Senhor Abençoa cada um De uma maneira poderosa Gloriosa Tremenda Soberana Um ano de muitas vitórias E bênção Senhor Um novo ano De vitória e bênção 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 Sem medidas Sobre eles Pai Pelo poder Do nome de Jesus Senhor Abençoa Pai amado Poderosamente Senhor Renovando Sustentando Fortalecendo Capacitando Senhor Que a palavra Do Senhor Venha Abençoar Esses irmãos Pai Em nome De Jesus Em nome De Jesus Parabéns Amados Deus abençoe Em nome Am 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 Música 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 Senhor, fortalece, Senhor Fortalece as famílias, Senhor Neste ano, Senhor, que haja prosperidade Meu Deus, que haja bênção Senhor, que haja porta de emprego Aperta, Senhor Meu Deus querido, vem, Senhor Sustentar, Senhor, a cada família Senhor, neste ano, no nome De Jesus, no nome de Jesus Meu Deus, que haja sustento Senhor, meu Deus, que haja graça Do Senhor, derramada, Senhor Sobre nossas vidas, Senhor Sobre o coração de cada um Senhor, por isso traz a Tua graça Traz a Tua unção A Tua direção, Senhor Na vida de cada um, ó Pai Em nome de Jesus Em nome de Jesus Aleluia, glória do Senhor, aleluia Vamos controlar o glória a Deus Adorando a Deus, meu irmão Não está clamando, porque agora Deus está mudando a Tua vida A mão do Senhor está sobre a Tua vida, maravilhoso Santo Deus, vai derramando a Tua glória Agora, Senhor, vai renovando Vai restaurando, Senhor Vai alegria, vai fortalecendo O Santo Deus Todo-Poderoso Vem com o Teu Espírito Santo Da maneira poderosa Vai envolvendo as pedras Vai agarrando o cano do Canto Provinho de Ti, Senhor Vai derramando a Tua glória Nós se louvamos Nós se agradecemos, Senhor Porque passamos o mundo Tua presença E entramos agora esse ano, Senhor Criando que Tua gente está movendo Criando que as margens estão caindo Criando, Senhor Que a salvação Que a renovação Que a alegria do Espírito Santo Vai ser renovada Que a alegria do Coração Ah, Senhor Senhor, Senhor Eu te peço A padrugada agora Vai matizando Vem com o Espírito Santo E com o povo Vai matizando Aquele que o Senhor é batizado Vai renovando Vai trazendo saúde Vai curando Vai renovando Vai fortalecendo Vai colocando A nossa noção Que vai envolvendo as pedras Vai tirando as muralhas Vai tirando as muralhas Vai reentrando as muralhas Agora Vai destruir todo o mal Mal Em nome de Deus É porque é agora Que a alegria do Espírito Santo Venha Com esse coração Até transbordar Vai transbordando Agora Vai transbordando Agora É vida Transborda Agora Aleluia Sinta doce E gloriosa Presença Do Espírito Santo Aleluia 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 Glória ao Senhor Glória ao Senhor Glória ao Senhor Aleluia Venha a palavra Deus O Papa Amém Aleluia Pai Aleluia Glória ao Senhor Glória ao Senhor Glória ao Senhor Glória ao Senhor E até que o Senhor Que nos ajudaram É assim que estamos Neste ano Deus Declarando Providando A bênção do Senhor Sobre a tua igreja Em nome de Jesus Aleluia Aleluia Sobre a nossa família Aleluia Sobre a nossa cidade Aleluia 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 Sobre todos os pastores Em nome de Jesus Em nome de Jesus Aleluia Aleluia Glória ao Senhor Glória ao Senhor Aleluia Aleluia Senão que a nós queremos louvar Queremos dizer 2016 Venha 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 com bênção Venha com vitória Na vida A tua igreja Toma Senhor Amado o teu povo Cada família representada aqui Se não resta, me pega a salva E nos 16, Pai, possam ser anos de vitória De conquista, de ano que a tua apresenta Possam ser um ano que é novo, espiritual Se não quer a fé, que eu não possa ser uma armada Mas Deus que possa ser fortalecida, Senhor Toma nas tuas mãos, abençoa a Deus As idades de São Vicente, respira Respira, respira aquele que me deras São Vicente, Pai, vai de encontro Se não nos governante, toma nas tuas mãos E abençoa, abençoa, abençoa Salva a vida neste lugar Estou a vida aqui neste lugar, Pai Enchendo, enchendo, enchendo por meu Espírito Santo Em nome de Jesus, aleluia Aleluia Eu é que sei que pensamentos que tenho sobre vós Diz o Senhor Pensamentos de paz e não de mal Para buscares o fim que desejais Esse ano de 2016 O pensamento do Senhor É pensamento de paz e não de mal Sobre a tua vida, sobre a tua família Sobre tudo o que você tem Não importa o que falaram Não importa o que pensam de você É o pensamento de Deus É de paz 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 Recebe Em nome de Jesus Aleluia O Senhor te abençoe, amados Seis pastores para te abençoar Você está começando com dez primeiros minutos do ano Só te abençoando E você está com a mão baixada Levanta tua mão para receber a bênção Levanta e recebe Vai cansar um pouquinho Mas vai valer a pena o ano inteiro Que o Senhor te abençoe poderosamente nesse ano Abra portas onde não há Faça coisa extraordinária sobre a tua vida Sobre a tua casa Sobre a tua família Que a bênção do Senhor te alcance Que a graça do Senhor poderoso Te restaure Milagres e milagres Milagres Venha sobre a tua vida Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome do Senhor Jesus Um próspero 2016 Cumprimente teu irmão A tua família Em nome de Jesus E daqui a uns 5 minutos Depois o pessoal se complementar Nós vamos queimar os pedidos da forma Pedir para os diáconos Já ir arrumando para mim isso aqui Debaixo da mesa Aí no fundo Tem o latão Algum diácona pega o latão Para mim no fundo Aí debaixo da mesa Ele Pode ter a mão aí Ele O que é 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL